Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre esse acontecimento absurdo que ocorreu nessa última semana, os Estados Unidos virando uma republiqueta. Sim, meus amigos, exatamente isso, mas do que o Morfeucitos está falando, aí está, gente, o secretário do Bidezinho disse que aprovou busca em mansão de Trump e pede fim de sigilo, Casabranca ainda não tinha se pronunciado sobre a operação. Sim, meus amigos, exatamente isso, os adversários políticos estão sendo aí, não é mesmo, invadidos, podemos dizer assim, busca e apreensão, meu Deus do céu, parece realmente aqueles países que tanto falamos aqui, o Cuba, Venezuela, aqueles outros países ali do oriente que os próprios Estados Unidos sempre criticam porque não tem segurança na lei, então, meu Deus, onde que nós fomos parar? Aí está, então, segundo Garland, ele mesmo aprovou a operação, então o próprio secretário do Bidezinho aprova a operação que vai lá e invade a mansão do adversário. O Departamento de Justiça pediu o fim dos sigilos das buscas devido ao interesse público, gente, interesse público, depois do anúncio do ex-presidente, né, então é óbvio que uma coisa dessa daí não está, né, no costume, no hábito dos americanos ver na televisão, não é que nem aqui no Brasil, que o tempo todo, né, político é condenado, descondenado, é, meus amigos, descondenado não é todo dia, né, então realmente isso começou a ocorrer lá, é incerto, porém, se os advogados de Trump apoiaram, apoiarão, né, a abertura do mandado, o que esclareceria, então, a natureza da investigação e lista de objetos e documentos apreendidos, segundo o jornal aí The New York Times, aliados do ex-presidente temem que a justiça torne públicas informações prejudiciais ao republicano, né, então, vocês imaginem, os caras vão lá, levam tudo, né, que é computador, documento, gente, nos dias de hoje, um arquivo, né, que eles peguem aí com algumas senhas, pode destruir mesmo, né, a vida de qualquer pessoa, não apenas aí em relação a informações confidenciais, como até mesmo informações financeiras, né, senhas de cartão, de um monte de coisa aí que poderiam ser utilizadas, o que que é isso, pessoal, o comunicado dessa quinta é raro na rotina da polícia americana, é o que eu falei, né, que não costuma discutir investigações em andamento, repercussão do mandado de busca, porém, influenciou o hito da Casa Branca, desde a divulgação da operação, o governo americano é o de críticas de apoiadores de Trump, que acusam o BDzinho de interferir nas investigações para atacar seu antecessor, imagina, né, gente, imagina, tem nada a ver, né, os caras nem tão com medo que o Trump volte, né, e pra quem não sabe, né, gente, tenta mudar um pouquinho aí o nome dos envolvidos, porque realmente o YouTube é complicado, né, próprio republicano reforça acusações e se diz perseguido. E aí, gente, né, só pra colocar a cerejinha em cima do bolo, eu quis muito trazer essa foto, né, porque realmente isso é coisa mesmo, né, pessoal, de regimes aí, como os próprios americanos gostam de falar, regimes ali, né, da Coreia do Norte, regimes do Oriente Médio, né, que eles sempre criticam tanto, enquanto isso está ocorrendo, né, com opositor, né, vamos chamar dessa forma, acho que é o mais justo, então o opositor, você manda lá invadir, leva tudo, pega informações ali, né, que sempre estão em notebooks, em registros eletrônicos, e o presidente, né, que abertamente, pessoal, tem um monte de coisa aí absurda, né, não apenas em relação a ele, mas em relação ao seu filho, gente, ninguém precisou, né, fazer busca e apreensão pra ver aquelas fotos horrorosas do Hunter, né, vamos sempre dar uma quebradinha no nome aqui, do Hunter, Bidezinho, o filho do cara, né, cheio de operações esquisitas nos lugares, inclusive que eles estão defendendo e atacando. Aí está na foto, né, indo tirar umas férias com o papai, né, dono do regime americano, aí, podemos já começar a chamar dessa forma, pessoal? Regime norte-americano, né? Então, gente, o que se dizer disso, tá certo? Nada, né, foi aberto contra o filho do líder, que já sabemos ter muita coisa esquisita, um monte de foto com, né, coisas aí que eu não posso nem falar aqui, senão com certeza daria problema no meu canal, enquanto isso, ele indo viajar com o papai, né, com a família ali, toda, totalmente margarina, né, gente, olha só, né, é, é, pra nós, né, pro povo, lacração, família tudo, né, errada, entorpecente, aí vocês sabem o que que eles querem, hein, mas pra eles não, pra eles tá lá, é o patriarca, sim, o patriarca, mandando tudo direitinho, né, é a família Doriana, né, desculpa, gente, esqueci, confundi, a família Doriana, né, tudo lindo, a família perfeita, tá certo? Enquanto para os opositores, você vai lá, você pega tudo do cara, meu Deus do céu, que ponto chegamos, pessoal, pensar que esses, hein, são os grandes líderes, tá certo, mundiais aí, ainda, hein, gente, de produção, são eles ainda que são os donos, né, da moeda mais forte, porque quando o risco aumenta, né, o pessoal ainda corre para os dólares, então, realmente, esse é o maior símbolo, né, de tudo que estamos passando aí em pleno 2022, essa foto, e saber que eles estavam saindo pra viajar numa férias, gente, olha, é realmente, depois de tudo, né, que foi apresentado aí do filho do cara, foi um soco no meu estômago, e olha que, né, a gente tá acostumado com noticiário de finanças aqui, vocês sabem, né, é sujeira em cima de sujeira, mas isso daí foi realmente absurdo, fora, né, pessoal, não podemos nos esquecer, né, temos também essa senhora que foi lá e quase começou um incidente diplomático aí absurdo, né, de proporções aí, meu Deus, que quantas pessoas, né, poderiam levar a destruição, né, por um ato desse, e também ela, né, tem aí dados claros já, comprovados, inclusive a mídia de lá ainda tenta, às vezes, né, perguntar alguma coisa ou outra, é rechaçada na hora, dados de muitos negócios, né, suspeitos, inclusive com essa nação, que eles não param de mandar dinheiro toda semana, é bilhão, um bilhão, dois bilhões, quatro bilhões, 40 bilhões, sendo que eles têm empresas, ela e o filho dela tem empresas, né, tem negócios nessas regiões. Imagina você, então, né, é um americano ali normal, e aí você é convocado pra participar de um conflito, e agora, mais do que nunca na história, né, você sabe exatamente que você só tá indo lá, muito provavelmente, né, ter uma baixa física aí, uma coisa horrorosa para defender interesses, né, dos líderes aí do regime e, né, empresa deles, é, é, óbvio, né, negócios aí não legítimos, tá certo, tudo embaixo da lei, e aí você tá sendo deslocado da sua vida, da sua família, pra defender esses caras, pessoal, não é brincadeira, né, e a mídia ainda fala, né, que eles são super democráticos, certo, são os caras do bem, né, são eles que defendem o bem versus o tenebroso Trump, meu Deus do céu. Gente, mais uma vez aí, né, esse domingo estamos trazendo pra vocês um curso excelente de análise gráfica, falando aí como funciona o Trading View, a teoria de Down, Elliot, Fibonacci, padrões gráficos, indicadores gráficos, tudo isso ministrado aí pelo nosso querido Gustavo Lopes, um cara aí sensacional, já fizemos uma live com ele, né, aumento nos juros FED, mercado pode quebrar, e isso tudo inclui, então, um ano de acesso ao curso e um e-book no final, tá certo, tudo aí em PDF, então, para quem preencheu o formulário, né, ali nos primeiros dias, ou para quem comprar em agosto, teria, então, esse brinde, vale muito a pena, o link está aí na descrição, é o primeiro link da descrição, então, não percam, pessoal, está realmente muito bom, o pessoal, né, é da Yellow Crypto, então, é uma empresa de cripto, mas a análise gráfica é utilizada para tudo, inclusive, ela é muito anterior até mesmo ao mercado financeiro, não é mesmo? É a boa e velha matemática, auxiliando os problemas aí do dia a dia. Então, gente, eu realmente recomendo, está excelente, e vejam, né, por incrível que pareça, gente, parece o nosso ele não, né, no Brasil tivemos o ele não, aquela movimentação, mobilização contra o Bolsonaro, exatamente feito pelos artistas, né, que todos nós hoje sabemos que estão preocupados única e exclusivamente abocanhar dinheiro público, sim, o nosso dinheiro, exatamente para fazer filmes, séries, novelas, né, que defendem ideias, ideais progressistas, né, contra o povo e a favor de uma minoria, então, assim como o ele não, sem dúvida, né, ajudou a deixar o Bolsonaro conhecido, o pessoal já está falando que essa operação pode ter reeleito o Trump, e vejam que nós estamos falando de blogs de direita, o próprio Noblar, né, cujo trabalho dele e do filho, né, se assemelha muito aí, mais uma vez, a regimes comunistas, porque só falam bem, né, do político de estimação, o senhor Liúlia, tá certo? Se tirassem uma fotinho ali, né, vocês sabem o que é do Liúlia, ia estar ele e o filho ali bem agarradinho, e até ele está dizendo que parece que estamos caminhando em direção a algum tipo de tempestade e não há maneira honrosa de alterar nosso curso, então, é óbvio, pessoal, o povo americano não está acostumado com esse tipo de absurdo, tá certo? Você tem aí o poder do Titã, né, do Leviatã Estado, e você utiliza esse poder para perseguir perseguir seus opositores, não é que nem aqui no Brasil, que está tudo bem, não, lá o pessoal simplesmente não engole esse tipo de coisa, né, e se havia um receio do Trump voltar aí em 2024, esse receio, sem dúvida alguma, aumentou demais depois dessa movimentação completamente truculenta, tá certo? Então, vamos esperar aí, né, por mais informações, mas sem dúvida nenhuma, gente, que o que foi, né, capturado, né, surrupiado, podemos dizer assim, nessa operação pode ser utilizado ainda muito, né, contra os republicanos, porque afinal de contas podemos sim estar lidando inclusive, né, com os segredos de Estado, então, quando dentro de uma mesma nação você tem poderes, né, que acabam revelando os segredos de Estado, aí sim nós percebemos que não é mais uma nação sólida, né, uma nação concisa aí, então sim, isso ainda pode trazer muitos problemas, vamos ficar de olho, mas calma, né, gente, que nós temos os nossos próprios probleminhas aí, vejam que coisa linda, né, os artistas lêem a nova carta aos brasileiros. Ai, gente, eu só vou falar uma coisa, né, dessa fotinho aí, se gritar, pegar ladrão, porque afinal de contas, gente, né, você pegar dinheiro de merenda, saúde, educação, né, você tirar dinheiro do povo pra fazer obras, né, progressistas, 100% lacradoras, eu, na minha humilde opinião, não há roubo, né, dolo maior do que esse, tá certo? Exatamente por isso, né, que todos esses marmiteiros aí fazem esse tipo de papagaiada, realmente me mostre um brasileiro, né, produtivo, né, produtivo, algum cara que paga imposto, que você tá ali preocupado com a sua família, que escute, né, alguma dessas bocas aí e mude de opinião ou leve a sério, gente. Essas boquinhas aí, realmente, elas só encantam, né, aquele jovem que não faz nada a vida inteira, que chega aí aos 35 anos e ainda tá, né, em universidades, que nunca vai se formar, então é isso daí, né, e infelizmente, infelizmente, essa é a elite artística do nosso país, né, que jamais, jamais, jamais vai contribuir de alguma forma para o nosso crescimento, tá certo? E aí, né, até para o Cirinho Gomes, eu acho engraçado que algumas pessoas aqui no meu canal, né, poxa, como que você consegue acompanhar novidades financeiras e ainda votar no Ciro Gomes, o homem do Serasa, né, que ia limpar a barra de todo mundo no Serasa aí, e ele falou, profundidade da crise brasileira não nos permite aceitar que o debate de 2022 seja reduzido a uma disputa odienta ou de paixões entre fascismo e comunismo, isso passa muito longe das reais necessidades do nosso povo, e aí o Cirinho, né, no final de semana, assim como a Manu e o Hardad foram lá na igreja, segurou o santo, a gente, assim, nossa, não sei, esses caras têm tanta cara de pau mesmo, né, e aí foi atacado mais pela esquerda, né, porque, pô, a direita, obviamente, não liga porque esse cara fala, mas a esquerda ficou muito brava, que ele falou do comunismo, pessoal, que coisa maluca, né, mas tudo bem, né, o que vale é ir lá beijar a santa, fazer os diabos, e aí mais uma vez, né, trouxe ao longo de todo esse final de semana, muito interessante notar que o Guilherme Boulos, o povo vai decidir o destino do Brasil, né, assinando ali a carta da democracia, e a Fiesp e Febraban estão juntas, né, na mesma cartinha, então muito interessante, e a Bárbara Garcia, mais uma aí, né, que está junto desses artistas, sempre esteve dizendo que não viu nada de novo, né, mesmo, achei essa parte a mais importante, intelectuais de ideias mofadas de sempre, zero vibração, perfeito, né, perfeito, é isso daí, por isso que sem dúvida alguma, né, vamos ter aí uma surpresa para alguns, mas algo muito óbvio para outros, e mais uma vez, né, os podcasts nos ajudando aí a entender, só lembrando mais uma vez, que é exatamente essa democracia, né, que faz aí com que o STF aprove um aumento de 18% magistrados e servidores, saindo então de 39,293 para 46,366, que maravilha, né, pessoal, fora, claro, né, né, auxílio terno, lagosta, né, beijinho, brigadeiro, bidê, né, vários outros auxílios aqui que a gente nem pode falar, e aí, então está, né, o YouTube primeiro, né, na primeira imagem aí, classificando o Danilo Gentili com 10 milhões de visualizações, mais popular que o podcast do Bolsonaro, que já estava com 11, né, há uns dias atrás, e novamente esse final de semana realmente foi o ápice, né, da vergonha, os caras ficaram sabendo que o Bolsonaro faria, então, mais um podcast com o Rica Perrone, e aí ele, né, o Lúlia Descondenado, diz que se juntou ali com o Danones, né, o Janones, que não sabe, né, que o Lacron é presidente da França e não da Argentina, gente, olha o nível dos caras, velho, e aí, esse Danones disse que manjava tudo de internet, né, que sabia mobilizar aí as redes, e fizeram, então, né, um desafio, enquanto o Bolsonaro estiver lá no Caratapa do Perrone, a gente vai entrar ao vivo, vamos mobilizar o Brasil, e vejam o placar, 413 mil assistiram, então, né, o Caratapa, e 16,6 mil assistiram o Danones. Mas acho que não deu certo, gente, eu só acho, assim, e mais uma vez, né, pessoal, lembrando que a internet não é, né, não é de longe, né, o foco aí dos eleitores do Bolsonaro, porque, né, a maioria deles são exatamente pessoas de novo, né, que estão preocupadas em coisas ultrapassadíssimas, como cuidar da família, ganhar dinheiro, né, trabalhar, gente, olha só. Então, esse não é ainda, né, o público-alvo do Bolsonaro, e mesmo assim, vejam a vergonha que os caras estão passando. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, né, trouxemos os velhos dando risada aí, morrendo de rir na nossa cara, tá certo? O que a gente pode fazer, né, gente? É só estudar sempre. Então, só posso, né, trazer conteúdo essa semana, consegui gabaritar, hein, pessoal? Trouxe vídeo todo santo dia, esperando aí, né, sempre fazer o meu trabalho, né, humilde trabalho aqui, pois, óbvio, o nosso canal é bem pequeno, mas pelo menos eu tô fazendo a minha parte, certo? Gente, que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço! Tchau, tchau!